Na mídia, de uma mãe que parece que os filhos sofrem preconceito e tal, e ela, para defender os filhos, ela xingou muito aquela pessoa, cuspiu, bateu, e todo mundo a favor daquela pessoa. Poxa, que máximo! Ela fez é pouco, porque uma mãe leoa faz isso, tem que fazer isso para defender o filho. Eu concordo que a gente tem que defender os nossos filhos, mas eu não acredito que a defesa esteja em cuspir, em xingar, em bater, em agredir, e o povo achando que a pessoa fez pouco ainda. Eu acho que a gente tem que defender os nossos filhos, mas que exemplo a gente também está dando nas nossas reações, na forma da gente reagir. Então, o mundo está aplaudindo tudo isso, achando o máximo. Exatamente. E isso me choca também, quando eu vejo cada notícia, eu fico chocada, eu falo, não é possível. Mas depois eu converso com as pessoas e vejo outras também chocadas, eu falo, tá bom, não estou sozinha. Porque o mundo está muito violento, tudo é muito violento. Daqui a pouco a gente olhou de lado, a gente leva uma cuspida, porque acharam que eu olhei com um olhar meio torto. Por quê? Porque está todo mundo achando que cuspir na cara do outro é normal.